Pedimos à sociedade que comporte-se, que prevaleja a primeira lei, a lei do bom senso. Discutam as dificuldades que o mundo está tendo. Não simplesmente olhem a matéria, desliguem um pouco a televisão. Às vezes ela é tóxica demais. A quantidade de informação e os meios de comunicação são sórdidos, porque eles só vendem se a matéria for ruim. Senão ninguém compra o jornal. Nunca você vai ser um jornal falando assim, uma pessoa estava sorrindo hoje na rua. Nunca você vai ver, a felicidade está reinando aqui em tal lugar. Isso não vende. Só vende a manchete, um óbito. Morreu um. Um óbito de jovem. E isso vende. Então, às vezes, desliga isso um pouco. Reúne a sua família e conversa. Dialogue. Veja quais são os valores. Acalmem. Acalmem. Baixem a bola. E vamos juntos, que juntos a gente vai sair dessa.